Música Cheguei no baile da parei com a menina no salão Me timou pra dançar, pegando a minha mão No fim da dança me puxou no cantinho pra falar Que no mega show é muito bom, então deixa o clima rolar Mas acabou, só parou e a menina me espera Fui perguntar qual o seu nome, ela veio me falar Fico declaro de novo que eu vou mostrar a dança Eu sou Juju, Juju, Juju Vou mostrar o meu ré quebra, me timou, me agarrou Pegando a minha mão Essa menina sacode no lambatão, me timou, me agarrou Pegando a minha mão Essa Juju sacode no lambatão, me timou, me agarrou Fui pegando a minha mão Essa menina sacode no lambatão, me timou, me agarrou Fui pegando a minha mão Essa Juju arrocha no lambatão, Juju Juju, 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 Juju Juju, Juju, Juju Juju, Juju, Juju Juju, 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 Juju Juju, 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 Juju Juju, 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 Juju É PZ com meu boy na balada Se tua filha tá de sorvo, só pena quem vai voar Tô de cordão na mão, eu sei rolar Eu sou Quinho, Mega Show, com teclado pra tocar Fã que lambada essa mina me traçou Disse a swing, loucura, você quer me matar de amor? Juju apertada, pacoteira me chamou Tô carente de carinho, me dá vir fazer amor Demorou que a baladeira, demorou pra rebalar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Demorou que a baladeira, demorou pra rebalar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Vem lançado, vem! Quem não me agachou na festa, é legal, meu padre, antes Atene-se com meu bike na balada Se tua filha tá de sono, só pena que vai voar Tô com o microfone e rio, meu declaro Toca pra essa galera e vem vocês balançar Pã que lambada, essa mina me traçou Isso é swing e loucura, se quer me matar de amor Jota apertada, facudeira, me chamou O carinho de caninho, vira, vem fazer amor Demorou que a baladeira, demorou pra rebalar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Demorou que a baladeira, demorou pra rebalar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Demorou quebrar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Demorou quebrar, demorou quebrar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Sucesso de que o Megashow, meu camaradinho Vem comigo Tchau, pessoal Arrocha, tecladinho Detona, meu irmão Irmão gêmeo, hein? Sabia não, né? Que o Megashow é 3 em 1, rapaz Manda boa Mandei a cartela na mesa Com o milho para marcar Alô, Zé E esse vinho eu vou ganhar São Gonçalo, a galera é meu Toda semana eu tô por lá Bar do baixo, domingo é zoa Galera embaça pra dançar No bingo do manda boa Galera comigo zoa Quatro e morrem uma canoa E canta a pedra pula Os patinhos lá na goa Lamba tão rola na proa Que o Nuba manda boa Tocando pra animar Se você é jogador Eu vou te desafiar Só pra tu que a tela cheia O embaçando vem queimar Senta na cadeira Senta na cadeira e joga Encaixado já vai rolar Manda boa na rodada Que o baby já vou levar O bingo do manda boa Galera comigo é zoa A briga vem uma canoa E canta a pedra pula Nos patinhos lá na goa Não manda rola na boa Que o Nuba manda boa Tocando pra animar Eu tô bombando, bombando Tô gostando de ir no bar Eu tô bombando, bombando Quero ver todo o rosto do bar Tô bombando, tô bombando Vou ter que fazer o barato Tô bombando, tô bombando Contigo eu quero bombar Eu vou bombar com essa morena A noite inteira sem parar E pra bombar a noite inteira Essa menina vou bancar Bombar é pouco lambadeira E alguém bala sabe bombar Sabe bombar Por isso eu sei bombar gostoso E não me queijo de bombar Tô bombando, tô bombando Não gostando de bombar Tô bombando, tô bombando Contigo eu quero bombar Tô bombando, tô bombando Tudo que passei o barato Com a galera de Mato Grosso Que o Mega Show vai drogar Aô, 3 e 1 Abraço especial pra galera da Lanchonete A Leão Bar do Baixo Manda Boa Altas Horas Eeeh 3 e 1 forçado Chapada dos Guimarães Curtiu de produções É, rapaz Caldo e Bar Bar da Marilda São um jogo espetacular Esse é sucesso do Guimarães Bola na trave Bola, bola no gol Bola, bola na rede Passou do goleiro é gol Bola no chão Bola no pé Planeta bola Eu sou o Real Pelé Bola no tri Bola no venda Bola no ex Meu Brasil já é campeão Marca dois mil e capuz É do Brasil É a taxa é nossa Na Copa do Pantanal O troféu já tá na mão Na grande área Que o Mega Show fez o show Triplo, Beno e Santo De todo A bola na trave do gol Saiu pra fora Descanteio Bandeirinho acenou E que foi pra nós Canteio Aêêê Que no Mega Show Tato Grosso Ligaram o suspense Falaram no açor No silêncio Abrei na luna Não mexe Meio legal Me preparei E o juiz Aputou Mandei uma bola Figuente E até a rede Forou É, 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 é É bola no gol Bola no gol É bola no gol Bola sangue de É o ex Brasil Show De toda Bola no gol É bola no gol Na Copa do Pantanal Que o Mega Show É show Na Copa de 2014 Tamo junto Em misturado Cuiabá é mais da grande Mato Grosso Vem dançar com o que o Mega Show Que é sucesso É 9202-2058-9671-6757 Fala comigo Todos os estilos Para dançar Vem comigo Pancada do Lambatão Mas o sucesso do Mega Show Que a galera não conhecia Comigo né Mas com outras bandas por aí Vem dançar Alô Alô Nando V Alô Seu Ben Alô Nossa Senhora do Vem Bramengo Uma bancadinha Duas bancadinha Pega na cintura dela E tome, tome, tome De leve Uma bancadinha Duas bancadinha Pega na cintura dela E tome, tome, tome De leve Eu vou fazer o tal regaço No bailão Vou dar um abraço Vendava Fazendo abraço Pega a mina No meu loço Roda ela No compasso Na pancada Do ramadão Meu teclado já tá fervendo Sacudindo, rachando o chão Poeira já tá subindo Minha mão na cintura dela Encaixa na coxa dela Pancada Do ramadão Eu tô dando uma pancadinha Pancada Só de levinho Lembra, espera um pouquinho Minha pancada é que é feio Pancada Do ramadão Vou dar pração Eu vou bombar Vou sacudindo Vou agitar Uma pancadinha No buco E a outra já vou falar Uma pancadinha Duas pancadinhas Pega na cintura dela E tome, tome De levinho Uma pancadinha Duas pancadinhas Pega na cintura dela E tome, tome De levinho Oh, três e um É que um agachou Meu camaradinha Vamos nessa Esse cara vai regaçar Nas teclas Esse é o regra do ladal de Mato Grosso O novo rei O novo rei O novo rei Agora gostava É o mesmo rei Um abraço especial pra galera Que custa o saldo de Chico Gil O eterno rei do ramadão Que custa o saldo de Mato Grosso O Megashow vai estar lá Ao vivo e a cores pra vocês Tá bom? Beijo no coração de todas Fui Galera o que o Megashow gravou diversas músicas E no lambadão eu fiz bastante músicas por aí E da época do Megashow Da época da Domingo Mix Banda Volts Banda Estrelar Tantas outras bandas E agora eu vou estar cantando aqui com vocês Algumas composições de que o Megashow Juju 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 Sucesso de que o Megashow Gravado por outros por aí né velho Vamos nessa Cheguei no baile da parei com a menina no salão Me timou pra dançar Foi pegando a minha mão No fim da dança me puxou Pro cantinho pra falar Que no Megashow é muito bom Então deixa o clima rolar Baila acabou São padrão E a menina me espera Fui perguntar qual o seu nome Ela veio me falar Fico até claro de novo Que eu vou mostrar a dança Eu sou Juju 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 Isso é só de Mato Grosso, rapaz Vai com calma, hein Rasqueado, cururu e ciriri Lambadinha é coisa de Mato Grosso Vamos respeitar nossa cotona, hein Vamos unir Beleza Mais um sucesso de Cume Gachô pra galera conhecer Vem comigo Vai Aô, tecladista federal Quino Gachô, rapaz É T.I.Z. com meu Pog na balada Se tua filha tá de sovo, só pena que vai voar Vou de cordão na mão, meu celular Eu sou Quino Gachô com teclado pra tocar Fã, que lambada essa mina me traçou Disse a swing, loucura, cê quer me matar de amor Jote apertado, a pacoteira me chamou Tô carente de carinho, me dá pra fazer amor Demorou rebaladeira, demorou pra rebalar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Demorou rebaladeira, demorou pra rebalar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Vem lançado, vem Quem não me agachou na festa, é legal, meu parece A T.I.Z. com meu Pog na balada Se tua filha tá de sovo, só pena que vai voar Tô com o microfone e o meu declaro Toca pra essa galera e vem vocês balançar Fã, que lambada essa mina me traçou Isso é swing, loucura, cê quer me matar de amor Jote apertado, a pacoteira me chamou Tô carente de carinho, me dá pra fazer amor Demorou que a baladeira, demorou pra rebalar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Demorou que a baseira, demorou pra rebalar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Demorou pra rebalar, demorou na sua vingueira, demorou quebrar Demorou pra rebalar, demorou pra rebalar Demorou na sua vingueira, demorou quebrar Sucesso de Quim Megashow, meu camaradinho Vem comer Vem comer Tensão Arrocha a tecladinha Detona, meu irmão Irmão gêmeo, hein Sabia não, né? Quim Megashow é 3 em 1, rapá Manda boa Mandei a cartela na mesa Com o milho para marcar Alô Zé, manda boa E esse fim eu vou ganhar São Gonçalo, a galera é boa Toda semana eu tô por lá Bar do baixo, domingo é zoa Galera embaça pra dançar No bigo do mão da boa Galera comigo zoa Quatro e morrem uma canoa E canta pedra pula Os patinhos lá na goa Lambatão rola na proa Que o nuba manda boa Tocando pra animar Se você é jogador Eu vou te desafiar Só bato com a tela cheia Tu embaça não vem queimar Senta na cadeira e joga E caixa dois já vai rolar Manda boa na rodada Que prêmio já vou levar Rendo um bingo do manda boa Galera comeu boa Pra primor e morrem uma canoa Que canta pedra pula Os patinhos na lagoa Lambatão rola na proa Que o nuba manda boa Tocando pra animar Eu mando pra ver, meu parceiro A galera vai rodar É na orelha, hein? Toma, é Sim, para, é Mais um sucesso de que o Mega Show Que vocês não sabiam Mas é nossa digital, meu camarada Eu tô bombando, bombando Tô gostando de bombar Eu tô bombando, bombando Quero ver todos bombar Tô bombando, tô bombando Não tem quem fazer eu parar Tô bombando, tô bombando Contigo eu quero bombar Eu vou bombar com essa morena A noite inteira sem parar E pra bombar a noite inteira Essa menina vou bancar Bombar é pouco lambadeira E alguém fala sabe bombar Sabe bombar Por isso ser bombar gostoso E eu me canso de bombar Tô bombando, tô bombando Gostando de bombar Tô bombando, tô bombando Contigo eu quero bombar Tô bombando, tô bombando Tudo que fazer eu parar Com a galera anima Trouxe que o Mega Show vai tocar Aô, 3 e 1 Abraço especial pra galera Da Lanchonete de Arião Bar do Baixo Manda boa, altas horas Ei, 3 e 1 forçado Chapada dos Guimarães Contigo Produções É, rapaz, Cauter e Bar Tanta galera, Bar da Marilda Só gente espetacular, né? Esse é sucesso do Mega Show, hein? Bola na trave Bola, bola no gol Bola, bola na rede Passou do goleiro é gol Bola no chão Bola no pé Planeta bola Nasso Real Pelé Bola no fim Bola no venda Bola no ex Meu Brasil já é campeão Marca 2014 É do Brasil É, a taxa é nossa na Copa do Pantanal É, o troféu já tá na mão Na grande área que o Mega Show fez o show Triplo pelo santo Detornou a bola na trave do gol Saiu pra fora de escanteio Bandeirinha assinou E quem foi cobre a escanteio Foi eu Aqui no Mega Show Lá do grosso ligaram o suspense Rolando no ar, soando o silêncio Adrenalina na mente Perdera Me preparei O juiz apitou Mandei uma bola Pela por quente E até a rede Forogou É, 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 é Bola no gol Bola no gol É, é, é É, 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 é bola no gol Balança, acude, vaquete É o ex, é, 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 é show Peta bola no gol É, 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 é bola no gol Na Copa do Pantanal Que o Mega Show É show Na Copa de 2014 Tamo junto e misturado Cuiabá e Vasco Grande e Mato Grosso Vem dançar com o Covega Show que é sucesso É 9202-2058-9671-6757 Fala com o Guilherme Todos os estilos pra dançar Vem Guilherme Uma pancadinha, duas pancadinhas Pega na cintura dela e tome, tome, tome De leveiro, uma pancadinha Duas pancadinhas Pega na cintura dela e tome, tome, tome De leveiro A outra empaixada demais o parede É horrível, ele é barilhão e mais moço Pope, ele é Eu vou fazer um tal regaço no bairro Vou dar um abraço vendar Vou fazendo a passo pegar A mina no meu loço roda Ela no compasso Na pancada do ramadão Segundo G1 O brasileiro escuta em média Pega na cintura da piscina, duas pancadinhas Meu teclado já tá fervendo Sacude no rachando Até na mão de gata Pega na cintura dela Engaixo na coxadela A pancada do ramadão Eu tô novo uma pancadinha Pega no sorril levinho Eu não espero um pouquinho A pancada é que é bem pancada no rabadão Outra pressão eu vou bombar Vou sacude Vou agitar uma pancadinha no bumbum E a outra já vou falar Uma pancadinha, duas pancadinhas Pega na cintura dela e tome, tome De leveiro Uma pancadinha, duas pancadinhas Pega na cintura dela e tome Tome, tome de leve Oh, 3 e 1 É que o legal show, meu camaradinha Vamos nessa Vamos pra finalizar Esse cara vai arregaçar mais tecla Vamos lá ver que o nega é show Arregaça Uhul Esse é o rei do Lambadão de Mato Grosso O novo rei Um abraço especial pra galera Que curte o saudoso Chico Gil Etero rei do Lambadão E é isso, hein? Megaçoa Valeu galera, aqui o nega show pra vocês Até a próxima Qualquer coisa é só ligar 96716757 96716757 92022058 E quem o nega show vai tá lá Ao vivo e a cor isso pra vocês, tá bom? Beijo no coração de todos Fui! Galera, o que o nega show gravou diversas músicas E no Lambadão eu fiz bastante músicas por aí E da época do nega show, da época da Domingão Mix Banda Volts, Banda Estrelar Tantas outras bandas E agora eu vou tá cantando aqui com vocês Algumas composições de que o nega show Juju, Juju Juju, Juju Juju, Juju Juju, Juju Juju, Juju Juju Sucesso de que o nega show Gravado por outros por aí, né, velho? Vamos nessa! Juju 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 Você quer me matar de amor? Jote apertada, a pacoteira me chamou Tô carente de carne e eu vira, vem fazer amor Demorou que a baladeira, demorou pra revalar Demorou na sul vingueira, demorou quebrar Demorou que a baseira, demorou pra revalar Demorou na sul vingueira, demorou quebrar Demorou quebrar, demorou na sul vingueira Demorou quebrar, demorou quebrar Demorou na sul vingueira, demorou quebrar Sucesso de que o Megashow, meu camaradinho Vem comer Chubopo Arrocha, tecladins Detona, meu irmão Irmão gêmeo, hein? Sabia não, né? E no Megashow é três em um, rapá Manda boa Mandei a cartela na mesa Com o milho para marcar Alô Zé, irmã da boa E esse vinho eu vou ganhar São Gonçalo, a galera é boa Toda semana eu tô por lá Bar do baixo Bar do baixo Galera embaça pra dançar Alô Zé, irmã da boa Galera com o milho zoológico Alô Zé, irmã da boa Galera com o milho zoológico Alô Zé, irmã da boa Mamadão rola na boa Que o Nuba manda boa Tocando pra animar Se você é jogador Eu vou te desafiar Só pago com a tela cheia Limbaçando nem queimar Senta na cadeira e jogue Caixa 2 já vai rolar Manda boa na rotada Que o prêmio já vou levar Relâmpico do Manda Boa Galera com o milho zoológico Alô Zé, irmã da boa Fica com a tetra por lá Nós passamos na boa Mamadão rola na boa Que o Nuba manda boa Tocando pra animar Tocando pra ver Tocando pra ver Tocando pra ver Tocando pra ver É na hora dele Toma, é Seguara, é Mais um sucesso de Kumega Show Que vocês dois sabiam Mas é nossa, digital, meu camarada Tocando pra animar Gostando de bombar Eu tô bombando, bombando Quero ver todos bombar Tô bombando, tô bombando Não tem que fazer eu parar Tô bombando, tô bombando Contigo eu quero bombar Eu vou bombar com essa morena A noite inteira sem parar E pra bombar a noite inteira Essa menina vou bancar Bombar é pouco lambadeira Que alguém é bola Sabe bombar Sabe bombar Sabe bombar Por isso eu sei bombar gostoso E não me esqueça de bombar Tô bombando, tô bombando Tô bombando Gostando de bombar Tô bombando, tô bombando Contigo eu quero bombar Tô bombando, tô bombando A noite inteira sem parar Com a galera do Mato Gros Que o mega show vai tocar Aô, 3 e 1 Abraço especial pra galera da Lanchonete de Arião Bar do Baixo Manda boa, altas horas Eee, 3 e 1 forçado Chapada dos Guimarães Curtindo produções É, rapaz, Cauter e Bar Tanta galera, Bar da Marilda Só gente espetacular, hein Esse é sucesso da congregação, hein Bola no grave, bola, bola no gol Bola na rede, passou do goleiro Bola no chão, bola no pé Manita bola, passou que é o Pelé Bola no filho, bola no venda Bola no ex, é meu braço e já é campeão A K2014 é do Brasil É, a taxa é nossa na Copa do Pantanal O troféu já tá na mão Na grande área que o Mega Show fez o show Triplo pelo samba Detornou a bola na trave do gol Saiu pra fora de escanteio Bandeirinha assinou E quem foi cobre a escanteio Foi eu Que no Mega Show Tato Grosso ligaram o suspenso Rolando, açoando o silêncio Adrenalina na mente Belega Me preparei o juiz Aputou, mandei uma bola frinquente E até a rir me furou É, 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 é É bola no voo, bola no voo É bola no voo Balança a cor de voquete É o ex, é seu show É na bola no voo É bola no voo Na Copa do Pantanal Que o Mega Show fez o show Na Copa de 2014 Vamos junto e misturado Cuiabá e Maza Grande Mato Grosso Vem dançar com o Mega Show Que é sucesso É 9202-258-9671-6757 Fala pro Guilher Todos os estilos pra dançar Vem Guilher Gol Bancada do Lambadão Mais um sucesso do Guilherme O Mega Show Que a galera pra conhecer Comigo, né? Mas com outras bandas por aí Vem, nossa Alô, mando vir Alô, seu Ben Alô, nossa senhora do Big Bang Uma pancadinha Duas pancadinhas Pega na cintura dela E também, também, também Me levei uma pancadinha Duas pancadinhas Pega na cintura dela E tome, tome, tome de bebê Eu vou fazer um tal regaço no bailão Vou dar uma pração vendava Fazendo a pração pegar A mina no meu lance Roda ela no compasso Pega na pancada do Lambadão É Meu teclado já tá fervendo Sacudindo, rachando o chão Poeira já tá subindo Minha mão na cintura dela Encaixo na coxa dela Pega na do Lambadão Eu tô dando uma pancadinha Pega na só de levinho A minha espera é um bom que o Minha pancada é que é feio Pega na do Lambadão Roda a pração eu vou bombar No saco de bola Ajeitar uma pancadinha no bubô E a outra já vou falar Uma pancadinha Duas pancadinhas Pega na cintura dela E tome, tome de bebê Uma pancadinha Duas pancadinhas Pega na cintura dela E tome, tome, tome de bebê Oh, três e o vão É que uma agachou, meu camaradinha Vamos nessa Esse cara vai regraçar Na externa Vamos lá ver que o meu agachou Esse é o regra da Dado de Mato Grosso O novo rei Um abraço especial pra galera Que custa o salve de Shikugi O eterno rei do Lambadão É isso, hein? Que agachou Valeu galera, aqui o Megachou pra vocês Até a próxima Qualquer coisa é só ligar 9671-6757 Né? 9671-6757 9202-2058 E que o Megachou Vai tá lá Ao vir a coisa pra vocês Tá bom? Beijo no coração de todas Fui Dinobadão Galera, o que o Megachou gravou diversas músicas E no Lambadão eu fiz bastante músicas por aí Vem da época do Megachou Da época da Domingo Mix Banda Golds Banda Estrela E agora eu vou tá cantando aqui com vocês Algumas composições de que o Megachou Sucesso de que o Megachou Gravado por outros por aí, né, velho? Vamo nessa Cheguei no baile da parei com a menina no salão Me timou pra dançar Eu peguei na minha mão No fim da dança me puxou Pro cantinho pra falar Que no Megachou é muito bom Então Deus clima Ó lá, vai, não acabou Só pagou E a menina me espera Me pergunta qual o seu nome Ela veio me falar Vem me preparo de novo Que eu vou mostrar a dança Eu sou Juju, Juju, Juju Vou mostrar o meu regra Me timou, me agarrou Me pegando a minha mão Essa menina sacode no Lambadão Me timou, me agarrou Me pegando a minha mão Essa Juju sacode no Lambadão Me timou, me agarrou Vou pegando a minha mão Essa menina sacode no Lambadão Me timou, me agarrou Vou pegando a minha mão Essa Juju, a Rocha No Lambadão, Juju Juju, Juju, Juju Juju, Juju, Juju Juju, Juju Lambadinha é coisa de Mato Grosso Vamos respeitar a nossa rotora, hein? Vamos unir Beleza? Mais um sucesso de Comega Show Pra galera conhecer, hein? Vem comigo! Juju, 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 Juju É BZ com meu blog na balada Se tua filha tá de sobra Só pena que vai voar Tô de cordão na mão Eu sei rolar Eu souquinho Mega Show Com teclado pra tocar Fã que lambada Essa mina me traçou Isso é sonho e loucura Cê quer me matar de amor? Jorte apertado A pacoteira me chamou Tô carente de carinho Me dá pra fazer amor Demorou que a baladeira Demorou pra embalar Demorou na somingueira Demorou quebrar Demorou que a baladeira Demorou pra embalar Demorou na somingueira Demorou quebrar A pacoteira me chamou Se tua filha tá de sobra Só pena que vai voar Tô com o microfone E o meu declaro Toca pra essa galera E eu dei pra vocês balançar Com teclado Essa mina me traçou Isso é sonho e loucura Cê quer me matar de amor? Jorte apertado A pacoteira me chamou Tô carente de carinho Me dá pra fazer amor Demorou que a baladeira Demorou pra embalar Demorou que a baladeira Demorou quebrar Demorou que a baladeira Demorou pra embalar Demorou que a baladeira Demorou quebrar Demorou quebrar Demorou na somingueira Demorou quebrar Demorou quebrar Demorou quebrar Demorou na somingueira Demorou quebrar Sucesso daqui o Mega Show, meu camaradinho Vem comigo Pensa Uou Arrocha a tecladinha Detona, meu irmão Irmão gêmeo, hein Sabia não, né Aqui no Mega Show é 3 em 1, rapaz Manda boa Mandei a cartela na mesa Com o milho para mandar Alô, Zé Irmã na boa E esse bim eu vou ganhar São Gonçalo, a galera, amor Toda semana eu tô por lá Bar do baixo, dão minhas roas Galera, um baço é pra dançar Bar do baixo, dão minhas roas Galera, tudo zoa Com o prêmio, vem na canoa E canta a pedra, pula Escote, luba, na doa Lamba, tão rola na proa Rio, luba, manda boa Tocando pra animar Se você é jogador Eu vou te desafiar Só bato com a tela cheia Do embaçando, vem queimar Senta na cadeira e jogue Caixa 2 já vai rolar Manda boa na rodada Que prêmio já vou levar É no bingo, tu manda boa Galera, com o milho para Com o prêmio, vem na canoa E canta a pedra pro lado Escote, luba, na lagoa Lamba, tão rola na boa Rio, luba, manda boa Colocando pra animar Eu mando pra ver, meu parceiro A galera vai rodar É na orelha, hein? Olha o chupar Toma, é Viva o chupar Sim, para aí Mais um sucesso de Kumega Show Que vocês não sabiam Mas é nossa digital, meu camarada Eu tô bombando, bombando Tô gostando de bombar Eu tô bombando, bombando Quero ver todos bombarem Tô bombando, tô bombando Vou ter que fazer o pará Tô bombando, tô bombando Contigo quero bombar Eu vou bombar com essa morena A noite inteira sem parar E pra bombar a noite inteira Essa menina vou bancar Bombar é pouco lambadeira E alguém é balançado e bombar Sabe bombar Por isso eu sou bombar gostoso E não me canso de bombar Tô bombando, tô bombando Gostando de bombar Tô bombando, bombando Contigo quero bombar Tô bombando, tô bombando Tudo que faz ser o pará Com a galera me manda Gosto que o meu cachorro vai danar Aô, 3 e 1 Abraço especial pra galera Da Lanchonete de Alhão Bar do Baixo Manda boa, altas horas Eee, 3 e 1 forçado Chapada dos Guimarães Contigo Produções É, rapaz, cálculo do bar Tanto pra galera Bar da Marilda São gente espetacular, né? Esse é sucesso do Guilherme Gachor, hein? Bola no grave, bola no burro, bola na rira, passou do gol no regu Bola no chão, bola no pé, lamenta a bola, eu sou o Real Pelé Bola no frio, bola no pena, bola no exa, meu braço já é campeão Marca 2014, é do Brasil, é a taça, é a faça na Copa do Pantanal O troféu já tá na mão Na grande área que o Mega Show fez o show Fui por dentro, o santo de todo, a bola na trava do gol Saiu pra fora, descantei, o bandeirinho acionou E quem foi com a graça, cantei, foi eu Aqui no Mega Show, lá do grosso, ligaram o suspense Rolando, açoando, silêncio, adrenalina na mente Merdegar, me preparei, usualiza, tô tomando uma bola fuguete E até a rede furogou É, 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 é bola no burro, bola no burro, bola no burro Balançar, cude, o akit, é o exa, Brasil show É, 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 é Com a graça, cantei, o campeão Vem comigo, todos os estilos para dançar, vem comigo. Pancada do Lambadão, mas o sucesso do filme Engachou, que a galera não conhecia.